Sim, eu só queria, como eu vou ter menos participação, eu só queria falar da importância aí do trabalho da professora Francielle. Hoje a Francie, ela é mestre, doutoranda em língua portuguesa, vocês vão estar em ótimas mãos, conheço muito o trabalho dela, e eu juntamente com a professora Genesi, nós vamos estar acompanhando a Prof. Francie mais nas correções da redação, para poder estar dando então, né, as devolutivas para vocês após as correções, e posso dizer para vocês que vocês estão em excelentes mãos, a professora Francielle é muito competente, e vocês vão gostar muito, ela tem uma dinâmica muito boa, e não tem muito para falar, só elogiar o trabalho dela, e passo a bola para ti, Francie, e fique à vontade, precisando votar, votar por aqui. Obrigada, Ingrid, digo mesmo no seu trabalho, e agradeço o convite. Então, boa noite a todos, né, meu nome é Francielle Fantin, já visualizei alguns alunos, né, a Letícia Steyn, e mais alguns por aí também, que eu já conheço, então eu sou natural de concórdia, concórdia, nós temos alunos aqui de toda a região, né, hoje moro em concórdia, sou natural do Pumirim, sou licenciada em letras, e tenho especialização em literatura, sou mestre em educação e doutorando em educação, agora estou no meu último ano aí de doutorado na fase da construção da minha tese, tá? Então, em convite aí pela Ingrid, nós estamos aí nesse desafio, né, que é o ensino aqui online. E é um desafio ainda maior, porque a redação, ela é um desafio para todos nós, né, nós sabemos que escrever é um processo trabalhoso, árduo, sabemos também que quem lê, desculpa, eu vou iniciar justamente assim, quem não lê, não escreve, tá? Então, temos um processo bem longo aí, e sabemos também da importância da redação aí no Enem, na vida de vocês também, depois acadêmica, tá? Eu vou só, não vou estar vendo vocês, porque eu tenho que passar os slides, tá? Aí qualquer coisa nós, eu retorno e nós vamos conversando, tá? Ok? Se eu estiver falando algo e vocês gostariam de compartilhar, de conversar, podem me chamar, tá? Me interromper. Qualquer coisa no final também eu abro um espaço para que a gente conversa um pouquinho mais também, mas se tiver uma dúvida aí, se vocês quiserem compartilhar, é só, só chamar, ok? A Ingrid também me auxilia aí, se caso eu não visualizar. Nessa primeira aula a gente fica um pouquinho perdido, ok? Então, iniciando. Como vai ser, então, a organização das aulas? Então, eu organizei assim, são cinco aulas, tá? A primeira aula, então, que inicia hoje, nós vamos trabalhar o que é um texto, então, conhecendo a redação, para que vocês diferenciem, então, o que é a redação dos outros textos. Na segunda aula, seria daqui 15 dias, nós vamos trabalhar, então, a construção do texto e o uso dos conectivos, então, qual é a importância deles na construção do texto, vamos trabalhar mais essa questão da construção do texto e o uso, então, dos conectivos. A terceira aula, nós vamos trabalhar a coesão e a coerência na construção do texto. A concordância verbal e nominal também é a importância desses dois aspectos na construção do texto. Nós sabemos que o texto não é simplesmente vocês, simplesmente, ah, vou redigir um texto, sem importar com a estrutura dele em si, tá? Então, é necessário, sim, coisas bem básicas, como coesão, coerência, concordância verbal e nominal, tá? Na quarta aula, teremos, então, uma proposta descrita, tá? Eu vou estar aqui auxiliando vocês, é uma aula toda preparada para a proposta descrita. E na quinta aula, espero que a gente consiga, aí, nesses 15 dias, corrigir as redações e retornar a vocês. Aí, na quinta aula, a gente trabalha, então, com os textos já corrigidos, esclarecendo dúvidas, né? E esclarecimentos sobre o texto. Então, fizemos nessa dinâmica, ok? Então, iniciando. Eu acredito, assim, que o mais importante de tudo é entender que um texto é um ato comunicativo. Quando vocês vão se comunicar com alguém, seja pela fala, seja pela escrita, quando nós trabalhamos a fala, toda a expressão vem no conjunto do texto. E quando nós trabalhamos o texto, a importância de compreender os elementos do texto é tão como importante quanto ao mesmo tempo que você vai falar. Se você vai falar, você organiza seu pensamento, você não pode simplesmente falar sem pensar, organizar sem organizar o pensamento. A mesma coisa acontece no ato comunicativo da escrita. A escrita precisa previamente ser elaborada. Então, vocês precisarão, primeiramente, entender do que se fala, o que vocês conhecem sobre esse texto, né? E depois elaborar o texto. Então, como nós pensamos o que nós vamos falar, nós temos que pensar, elaborar o que nós vamos escrever, como vamos escrever. Por quê? Dizemos algo a alguém, por isso é comunicação. Se eu não souber escrever o meu texto de maneira adequada, se eu não tiver uma coesão, uma coerência, uma concordância, não vai haver comunicação. Quem está do outro lado, o meu interlocutor, né? Eu vi que a professora do português estava trabalhando com vocês as funções da linguagem, né? Então, o meu interlocutor, ele não vai receber a mensagem que eu quero passar. E se ele não receber a mensagem que eu quero passar, não vai acontecer, então, a comunicação. Por isso que é importante, então, que vocês percebam essa construção que o texto faz, tá? E vocês são, então, os redatores e precisam estar preparados para isso. Então, antes de nós trabalharmos aí a redação, nós precisamos compreender uma coisa. Nós temos cinco tipos de texto, né? Então, na língua portuguesa são cinco tipologias textuais, tá? Quais são elas, então? A narração, a dissertação, a explicação, a injunção e a descrição. Esse é um conteúdo que nós vemos lá desde o quinto ano, mas ele é intensificado no nono ano e é revisto na primeira série e intensificado aí a dissertação na terceira série do ensino médio no nono ano, tá? Então, o que seria a narração? Nós só vamos lembrar um pouquinho disso. Por que é importante vocês entenderem isso antes de entender a redação? Porque muitos alunos acabam confundindo a redação com a narração e com os outros textos. Pessoal, escrever redação não é pegar uma caneta e começar a escrever qualquer coisa, tá? Então, nem comecem por aí porque não vai dar certo. Então, tem que entender a diferença de cada um deles, porque cada um deles tem um efeito comunicativo. Eles exigem de vocês uma preparação comunicativa. Então, a narração é o quê? A narração vai narar um fato, um acontecimento, quais são os gêneros textuais dentro da narração, tá? São, nós temos a lenda, a crônica, o conto, né? Vocês já conhecem muito bem, é uma das tipologias textuais que vocês mais conhecem. A dissertação, depois eu vou trabalhar ela individual para vocês compreenderem. A dissertação é dissertar, é falar. Eu gosto de dizer que a dissertação, ela começa quando eu digo que eu tenho uma opinião sobre algo. Quando eu digo que eu vou me manifestar sobre alguma coisa. Então, a dissertação, ela tem uma família de gêneros textuais. Então, lá no ensino fundamental ainda, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, vocês devem ter conhecido o artigo de opinião, né? Então, tem o artigo de opinião, tem a redação que nós vamos conhecer hoje, tá? Que é a famosa redação do Enem, enfim, nos vestibulares e concursos públicos. Nós temos também o TCC, nós temos o artigo científico, nós temos a monografia lá da pós-graduação, nós temos a dissertação do Enemestrado e nós temos a tese de doutorado. Todos esses gêneros textuais estão dentro da dissertação, que é o quê? Dissertar sobre uma ideia. É quando eu tenho algo e eu vou dissertar sobre isso. Eles seguem a mesma estrutura, tá? Eu não vou me ater muito agora, que depois eu vou separar e vou trabalhar ele separado para vocês compreenderem. A explicação seria aí um texto científico. A injunção, vocês conhecem muito bem, seria os manuais, aí você compra um celular, tem um manual, uma receita de bolo, né? A injunção. E a descrição são os textos descritivos, né? Na maior ordem aí, como um todo, tá? Então, vamos lá ao que interessa. Eu trabalhei ali para vocês entenderem a diferença entre eles, agora nós vamos para a dissertação. Como eu disse, a dissertação, ela tem uma família de gêneros textuais, como as outras tipologias também, tá? Então, a dissertação, tem o artigo de opinião, tem a redação que nós vamos conhecer hoje, que deve estar tirando um pouquinho o sono de vocês, porque realmente não é um texto tão fácil de escrever, é um texto que exige bastante construção, reconstrução do texto. Nós ficamos, de certa maneira, um pouquinho ansiosos, né? Na construção do texto é bem confuso. Aí nós temos o artigo científico, então, o artigo de opinião, ele tem entre 15 a 25 linhas, 25 linhas por aí. O que acontece no artigo de opinião? Você vai usar a primeira pessoa, né? Eu acho, eu penso, eu acredito, tranquilo. Na redação, tem uma questão que nós preferimos a terceira pessoa, tá? Então, ele, ela, eles, elas, então, observa-se, observam, tá? Não a primeira pessoa. O artigo científico, ele é construído, então, aí dentro de 13 a 18 páginas, ele vai ter a mesma estrutura que os demais textos, mas aí, para você escrever o artigo científico, você vai ter como apoio livros já publicados, né? Diferente do que apenas os textos de apoio da redação. O TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, é uma pesquisa científica, onde isso também vai se basear, então, aí em trabalhos, enfim, já publicados e textos e tudo mais. A monografia também é a mesma estrutura, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado. A redação. Então, aqui, pessoal, quero que você se atenha um pouquinho aqui. Qual é a estrutura da redação, tá? Ela tem um tema específico. É até engraçado nós falarmos um pouquinho sobre o tema, talvez eu vou estar adiantando algumas informações que eu trabalho depois, mas eu gosto de falar bastante, então eu vou estar trazendo agora, talvez eu repita. Pessoal, o tema do Enem é algo que nos tira o sono, né? É algo, assim, que nós tentamos adivinhar de todas as maneiras, também como professora de português, quando estamos lá para o terceirão, nós tentamos, de todas as maneiras, buscar e se aproximar aos possíveis temas do Enem. E o que acontece, geralmente, a gente não consegue se aproximar muito, porque aparece do nada um tema que ninguém imaginou e é bem confuso, tá? Mas o que você tem que entender sobre o tema? O tema, geralmente, é um assunto polêmico, tá? E se ele é um assunto polêmico, você tem que se ater, depois eu vou trabalhar com vocês os textos de apoio e tudo mais, mas ele, geralmente, vai trazer uns três textos de apoio lá na redação do Enem, para que vocês tenham uma base de como escrever. Mas eu já ouvi alguns alunos me dizendo, não sei se foi no ano passado, que foi bem difícil a redação, porque ele sabia muito pouco sobre o tema. E, às vezes, aqueles três textos de apoio não nos ajudam tanto. Então, às vezes, pode ocorrer isso. Teve um ano que nós tínhamos como tema a violência contra a mulher. Então, é um tema um pouquinho mais fácil de trabalhar, nós temos um pouquinho de conhecimento prévio sobre isso, né? Então, no ano passado, depois eu vou trazer o tema do ano passado, a gente vai falar sobre isso, foi um tema um pouquinho mais, né, confuso, então não foi muito fácil. O título da redação, tem que ser, aqui vocês vão dizer prof, mas a redação do Enem aí não está pedindo título, tá? Ok, tem essa prática, até conversei com a Ingrid também a respeito disso. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que todo texto, ele tem título, então, se vocês não quiserem colocar título, se não está pedindo título lá, fica a critério de vocês. Mas eu gostaria que vocês compreendessem que a redação, às vezes, vocês podem estar fazendo uma redação para um concurso público, como já ocorreu no último concurso que teve aí, alguns, alguns colegas fizeram concurso público e não colocaram o título e foram excluídos do concurso, tá? Enfim, não atingiram a nota específica justamente por não ter colocado o título. Então, fique a critério de vocês essa questão. Então, tem muitas redações aí do Enem que não estão exigindo o título, mas eu colocaria, tá? Então, o título é uma frase de impacto, por exemplo, não pode ser, o tema é sobre água, por exemplo, não pode ser a água, não pode ser desperdício de água, tem que ser uma frase de impacto, tá? E o que que seria a introdução? Pessoal, a introdução, ela é a abertura do texto de vocês, ela é a janela do texto de vocês. Se vocês não souberem escrever a introdução, o leitor, quem vai estar corrigindo esse texto, ele não vai gostar do resto do texto, tá? Então, o que acontece? Abre bem o texto, começa de uma maneira, de uma maneira bem organizada, defendendo, abrindo ali o que é o tema, você vai apresentar o que é o tema na introdução, tá? Então, o meu tema é tal. Então, o que é esse tema? Você vai apresentar esse tema. Eu coloquei aí para vocês que é em torno de um parágrafo. Aí vocês vão me questionar, então, quantas linhas tem um parágrafo? O ideal seria de cinco a oito linhas ou dez linhas, tá? Então, no mínimo, cinco linhas. Não pode fazer um parágrafo de duas linhas, tá? Imaginem vocês que uma introdução de duas linhas não vai chamar a atenção do leitor nunca, tá? Então, se eu vou falar sobre isso, já tem que pensar numa introdução bem embasada já, ok? O desenvolvimento. O desenvolvimento, ele expõe, então, ideias e argumentos. Então, eu coloco a vocês aqui de dois a três parágrafos no desenvolvimento, tá? Mais ou menos nessa linha. O desenvolvimento, vocês vão expor o que vocês conhecem sobre o tema, o que vocês viram lá na construção do texto de vocês, naqueles três textos de apoio, vocês vão organizar, então, ali o desenvolvimento de dois a três parágrafos. Em cada parágrafo, vocês vão trabalhar uma argumentação, tá? Vocês vão organizar o texto de vocês ali nos parágrafos. Depois eu vou trabalhar também isso separado. A conclusão, vocês vão reforçar, então, o que você disse lá na introdução e vai apresentar uma solução. Não que, basicamente, você é obrigado a apresentar uma solução, tá? Mas que você dê uma ideia de, então, portanto, a partir do que foi dito até então, compreende-se que, né? Você vai dar indícios aí dessa construção. Quantas linhas que tem que ter uma redação? De tri, ali, nós vamos ver ali que o texto do Enem era até 30 linhas, tá? Eu coloquei de 30 a 35, mas pode ser ali de 25 a 30, dependendo da proposta aí do concurso, tá? Então, em média, ali, 5 a 10 linhas por parágrafo. 5, 8, no máximo 10, tá? Não menos que 5, eu lembrei disso. Muito bem. Aqui eu acabei antecipando um pouquinho essa informação. Esses são os possíveis temas, né? Então, vamos falar dos temas do Enem, enfim, como eu falei anteriormente para vocês. Os possíveis temas do Enem. Acabei aqui trazendo alguma pesquisa que eu fiz, enfim, nos possíveis temas, mas não se atentem tanto a isso, tá? É difícil, não, até hoje, eu não consegui me aproximar muito, tá? Eu trabalhei com vários alunos, com vários terceirões, aí eu trabalho já há 15 anos, e até hoje ainda não conseguimos nos aproximar do possível tema do Enem, tá? Então, que possíveis temas? Desastres ambientais, Amazônia e Pantanal em chamas, o combate às epidemias no Brasil, como melhorar a questão da mobilidade urbana no Brasil, a evasão escolar em questão no Brasil, o combate à depressão na sociedade brasileira, o perigo da escassez da água no Brasil. Então, são temas, assim, vocês podem ver, são assuntos polêmicos. Se nós fôssemos observar aqui, são temas que nós temos um certo conhecimento prévio, tá? Sobre ele. A respeito disso, eu quero dar uma dica a vocês. Tá? Fiquem por dentro das notícias aí, mais calorosas, né? Fiquem por dentro dos sites de notícias, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo. Então, se vocês tiverem já esse olhar antenado para os acontecimentos, aí, possivelmente, vocês vão ter a familiaridade com o tema que vai ser proposto, tá? Então, nós não temos como dizer vai ser esse tema, mas vocês vão ter uma certa familiaridade aí com o tema, tá? Tema e textos de apoio, tá? Já vou trazer para vocês aí um exemplo. Qual seria a pergunta, pessoal? Aparecem lá três textos de apoio para vocês, tá? O meu tema é esse. Meu Deus, cheguei aqui agora, né? Tenho aqui a redação. Meu Deus, abri o tema do Enem é esse. O que eu faço com isso, tá? Primeiro, calma, tá? Pega lá o que eu raspunho e pensa um pouquinho sobre o que você sabe sobre isso, né? Você poderia fazer vários tópicos sobre o que você conhece, sobre o que você sabe, sobre o que você já ouviu falar, tá? Faça alguns tópicos, né? Faça uma redescrição aí do que você conhece sobre o tema. Aí, com calma, você leia aí os textos de apoio com atenção, tá? O que que seria o ler com atenção? Às vezes, a questão de estar ali na pressão do Enem, eu até vou dizer isso para vocês. Eu fiz o Enem faz um tempo já, acho que foi 2000, 2001. Eu fiz um no ESC em Jossaba, tirei oito e meio na época, falo que meus alunos têm que mandar uma nota boa, né? Eu lembro que eu fiz a redação, era até uma dica da professora de português. Faça a redação antes das questões, antes de responder o restante de questões, tá? Porque se você fizer isso depois, tu vai ficar com a cabeça, assim, um pouquinho ansiosa, ou não vai dar tempo. Então, eu gostaria que vocês fizessem antes, tá? É só uma dica, enfim, fica a critério de cada um. Mas, primeiro, você dedica ao teu texto, à redação. Depois, você segue com a prova, tá? Então, o que eu sei sobre o tema? Leia os textos com atenção. E quando você lê o texto com atenção, você vai tirar as ideias principais do texto. Então, lê uma vez, lê de novo, tira as ideias principais do texto, faz novamente o que eu falei para vocês lá. Eu conheço isso sobre o tema, tá? Agora, os três textos de apoio trazem o que sobre o tema? Você vai organizando lá o que os textos de apoio trazem sobre o tema, em tópicos, vai organizando as suas ideias, tá? Aí, você vai organizar as ideias do texto e depois você vai planejar o teu texto. Então, eu não posso começar uma redação, eu gosto do assunto de quatro, tá? Eu não tenho aqui. Eu gosto muito de planejar o meu texto, tá? O que eu vou fazer na introdução, tá? O que é? Apresentei o texto. O que eu vou fazer nos dois parágrafos que eu vou fazer no desenvolvimento, no segundo e no terceiro parágrafo, tá? No segundo parágrafo, eu já observei que tem que fala isso, isso, isso sobre o tema. Aqui, eu vou falar sobre isso. No terceiro parágrafo, eu vou trazer também esse, 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 esse argumento, tá? Então, eu vou defender, então, tudo isso ali no segundo, no terceiro parágrafo e na conclusão, eu vou trazer, então, ali uma abertura, não necessariamente é obrigatório trazer uma conclusão, mas um indício da sua ideia ali, ok? Seguindo, então. Pessoal, aqui tem um tema, o tema da redação do Enem de 2021, eu trouxe só para nós discutirmos um pouquinho. Então, o tema da redação do Enem de 2021 foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Olha, com todos os alunos que fizeram o Enem no ano passado, assim, a, o unânime foi ouvir que não imaginavam em hipótese nenhuma que seria esse o tema, tá? Como eu falei para vocês, isso acontece basicamente todo ano, tá? Se prepare, é mais ou menos isso. Então, os participantes precisavam desenvolver um texto dissertativo, argumentativo, de 30 linhas sobre essa temática com base em quatro textos motivadores. Eu acabei trazendo aqui para vocês alguns dos textos. Vamos ver se nós conseguimos visualizar. Então, o texto 1. Toda sexta-feira, o ônibus azul e branco, estacionado no pátio da Vara da Infância e da Juventude, na Praça 11, centro do Rio, saculejava como entre sai de gente a partir das nove. Do lado de fora, nunca menos de 50 pessoas, todas pobres ou muito pobres, quase todas negras, cercam o veículo, perguntam, sentam e levantam, perguntam de novo, esperam, sem reclamar o tempo que for, o tempo que for preciso. Adultos, velhos e crianças estão ali para conseguir o que, no Brasil, é oficialmente reconhecido como o primeiro documento da vida. A certidão de nascimento. Ao longo do discurso desses entrevistados, fica clara a forma como os usuários se definem. Zero à esquerda, cachorro, um nada, pessoa que não existe, entre outras. Todas são expressões que conformam claramente a ideia da pessoa sem registro de nascimento sobre si, sobre si mesma, como uma pessoa sem valor, cuja existência nunca foi oficialmente reconhecida pelo Estado. Texto 2. A lei número 9.534, de 97, tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil. Só que o problema persiste, mostrando que essa exclusão é complexa e não se explica apenas pela dificuldade financeira em pagar pelo registro, por exemplo. Aí tem ali um mapa, enfim, do Brasil, trazendo aí alguns dados. Texto 3. A certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento do cidadão. Com ele, a pessoa existe oficialmente para o Estado e a sociedade. Só de posse da certidão é possível retirar outros documentos civis, como a carteira de trabalho, a carteira de identidade, o título de leitor e o cadastro da pessoa física, a CPF. Além disso, para matricular uma pessoa na escola e ter acesso a benefícios sociais, a apresentação do documento é obrigatória. O texto 4. Então, nós temos aqui uma função apelativa, Estava trabalhando com a Profe que antes, só um pouquinho que eu estou amado. Estou falando bastante. Então, a função apelativa, onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos, defensoras e defensores públicos pelo direito à documentação pessoal. Então, aqui nós, imaginem vocês deparados com esse tema e com esses quatro textos que é que precisam fazer. Então, tem todo aquele planejamento que eu falei para vocês. E agora, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou me organizar, tá? Então, o que eu sei, primeira coisa, o que eu, tá, sei sobre o tema? Coloca lá. Ok, li o texto uma vez. Leia o texto novamente. Tá? O que o texto me traz? Ele traz isso, traz isso, traz isso. Aí você organiza o teu desenvolvimento, aí o que você vai abordar, quais são as suas ideias, quais são os seus argumentos. Organiza o teu texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok? Ok. Seguindo agora. Então, planejar o meu texto. Então, o que eu sei sobre o tema, o que foi extraído a partir da leitura, como, como vou organizar minha escrita, o que não posso fazer, pessoal. É bem forte isso. O que não posso fazer é fugir do tema, tá? Vocês não podem, pode ser alguma, fugir do tema, tá? Fugir do tema, zera a redação. Então, o que que seria fugir do tema? Por exemplo, eu estou lá construindo o meu texto. O meu tema é esse, né? Vamos fazer de conta que nós estamos aí, o tema é isso que eu apresentei a vocês. Vocês iniciam falando desse tema, mas aí como vocês não organizaram o desenvolvimento de vocês, vocês se perdem no decorrer do texto e vocês vão simplesmente fugir do tema, vão falar de outro assunto, vão trazer outras questões que nada tem a ver com o tema. O que acontece? O texto de você está zerado. Já havia algumas redações zeradas, inclusive, num concurso, justamente por fugir do tema. E alguns, enfim, que estavam fazendo esse concurso me questionavam, mas eu fugi do tema? Mas como que eu fugi do tema? Enfim, muito cuidado, pessoal. Tá? Então, um dos principais critérios que vocês têm que ter é esse, não fugir do tema. Por isso, todo aquele processo que eu falei anteriormente. Então, organizar o texto, o que eu sei sobre o tema, ler os textos de novo. Pessoal, a escrita, ela é necessária, tá? Então, eu tenho ali todo o meu, ah, vou fazer a redação diretamente lá no gabarito. Não, tem o teu processo de erascunho. Escreva, reescreva, leia novamente, tá? Observa a pontuação, as vírgulas, as construções, os parágrafos, tá? Mas já vou mostrar para vocês também a importância da estética do texto. Eu falo muito dos meus alunos que redação não é música nem poema, tá? Então, nós não fizemos em forma de parágrafos e linhas em branco e nem no meio da folha, né, gente? Tem lá uma estética do texto. Eu tenho que pegar o texto e entender aí como é que vocês construíram o texto de vocês. Eu tenho que olhar e ver que ele tem uma introdução, que ele tem um desenvolvimento e que ele tem uma conclusão. e eu tenho que olhar para o texto de vocês e entender aonde inicia um parágrafo, aonde inicia o outro parágrafo. Eu não tenho hipótese alguma achar que aqui deve ser um parágrafo. Não. Eu tenho que olhar e ver, eu tenho que olhar e entender, tá? Então, é bem importante essa questão aí da estética do texto. A escrita, pessoal, vou continuar aqui mais um pouquinho na escrita. A escrita de vocês, ela deve estar em terceira pessoa. Então, o artigo de opinião nós escrevemos em primeira pessoa. Então, os verbos podem aparecer em eu acho, eu penso, eu acredito, nós achamos, nós jogamos, nós pensamos, lá no artigo de opinião. Aqui na redação, pessoal, é uma linguagem um pouquinho mais específica. Então, um pouquinho mais científica. Então, ela vai ser usada a partir da terceira pessoa. Então, o que é a terceira pessoa? Já trouxe para vocês aqui, para vocês rememorarem aí, vocês já devem ter visto lá no ensino fundamental ainda tudo isso, tá? Então, quais são as pessoas? Eu, tu, ele, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles e elas, primeiras, segunda e terceira pessoa do plural. Ok? Já rememoraram isso? Então, aqui são os pronomes, tá? Nas pessoas, nas pessoas verbais aí. Aí, o verbo é conjugado a partir, então, desses pronomes aqui. eu observo, tu observas, então, eu observo, como ficaria na terceira pessoa? Observa, tá? E como ficaria na terceira pessoa? Observam, tá? Então, tem essa, essa, essa diferença de pessoalidade. Ai, professora, mas é obrigado escrever na terceira pessoa? Adequadamente, sim, tá? Então, o que é adequado para a redação não é a mesma coisa que é para o artigo de opinião, tá? Um artigo de opinião, ele tem uma informalidade, ele é um artigo mais, que vai mais dar fala para a escrita, qual é a tua opinião? A partir de agora, na redação, tu já tem três textos de apoio, você não está partindo do nada, tá? Já tem uma pessoalidade diferente, então, propriamente, usem a terceira pessoa, tá? Então, que seria ele ou ela, eles ou elas, ok? E, por fim, nós temos aqui, eu acabei trazendo o, é, mas não vou, não vou ler o texto, não, tá? Depois, na outra aula, eu vou trabalhar com vocês, eu vou trabalhar as partes do texto novamente, e tudo mais, e eu trago aí um texto do Enem Nota 1000 para vocês compreenderem, tá? Mas, a estética do texto, pessoal, eu trouxe para vocês aqui, só para vocês visualizarem, embora seja um pouquinho distante, ficou um pouquinho pequeno, tá? Eu não sou tão boa assim na tecnologia. Mas, enfim, observem, que esse texto aqui, é um dos textos do Enem Nota 1000, e vocês observam que não há como ter dúvidas quanto aos parágrafos, perceberam? Tem, tem a introdução, obviamente, ali, podem contar que está entre cinco a oito linhas, não vou contar agora, em cinco, mas em cinco, mas em cinco, seis linhas, não menos que cinco, lembrem disso, tá? Eu consigo entender que esse aluno, ele fez a introdução, ele fez um, dois parágrafos de desenvolvimento, e ele fez um parágrafo aí, de conclusão, tá? Então, eu observo que esse texto tem um, dois, três, quatro parágrafos, tá? Ele construiu aí, no mínimo, um texto de trinta a trinta e cinco linhas, tá? Então, a proposta era trinta, deve estar entre trinta linhas, aí, não consigo visualizar, é trinta linhas, bem certinho, tá? Ok, vocês conseguem entender o que seria a estética do texto? Vocês vão dizer, ai, prof, mas pra que a estética do texto? Gente, não é música, não é poema, é uma dissertação, então, é uma redação, ela tem que seguir, obviamente, essa estética. Vocês vão redigir, vocês vão escrever, e é necessário entender, tá, pessoal, acima de tudo, o que vocês vão escrever para alguém, e esse alguém, a primeira coisa, a porta do texto, é olhar para o texto e dizer, nossa, esse texto aqui me chama a atenção, tá, o primeiro olhar é a estética. Ah, peguei uma redação, por exemplo, e observo que o aluno deixou linha em branco, por exemplo, no meio, não vai linha em branco, pelo amor de Deus, é uma lógica, né, e ele simplesmente não respeitou as linhas, não respeitou os parágrafos, eu já pego aquele texto para corrigir com uma certa dificuldade, tá? Então, se coloquem como interlocutor, então, vocês estão passando uma informação para alguém, a primeira coisa que eu, quem for pegar o texto de vocês vai ver isso, estética, ok? Depois, segunda coisa que esse leitor vai fazer, esse possível avaliador do texto de vocês, a introdução de vocês, chamou a atenção? Você já abriu aquela janela do texto, disse, vem, olha, meu texto é interessante, vem aqui, vamos discutir sobre isso, é interessante? Então, opa, gostei do texto, olha só, a Maria descreveu sobre isso, sobre isso, meu Deus, que interessante, vamos ver o que a Maria tem a dizer no desenvolvimento. Aí eu percebo que no desenvolvimento, ela se perdeu um pouco, ela fez uma introdução maravilhosa, mas se perdeu. Então, não pode perder a coerência, tá? Então, nós vamos trabalhar na próxima aula, na questão da coesão, da coerência, da concordância, da construção do texto, tá? Eu vou trabalhar com vocês, fiquem bem tranquilos, não é só isso, tá? Eu vou trabalhar as partes do texto, eu acabei pegando um texto, nota mil do Enem, e vou trabalhar com vocês as partes do texto, a importância dos conectivos, na construção do texto, a importância da linguagem, na construção do texto, tá? Então, nós vamos trabalhar toda essa construção, para que depois, sim, vocês consigam, de fato, produzir o texto de vocês. Agora, uma coisa que eu vou até desafiar vocês, aqui nós vamos fazer uma proposta de escrita, tá? Mas é interessante que em casa, a partir dessa aula que eu já dei a vocês, que vocês vão treinando, tá? Não é do nada, não vai brotar esse desenvolvimento pela escrita, tá? Vocês viram que eu vou disponibilizar esses slides depois lá no grupo, tá? Então, tem vários temas aí, se desafiem, vão construindo, vão escrevendo, tá? Peçam para alguém ler, peçam para um colega ler, sei lá, ter algum professor na escola, tranquilo, tá? Peçam para o professor dar uma olhada, eu já fiz isso na passada, para alguns alunos também, ó, prof, eu gostaria de já ir escrevendo alguns textos, vai me dizendo se está, se está, se estou na linha, ou não estou, onde está as dificuldades, porque nós temos aqui, nessa proposta, que nós temos cinco aulas, só uma, uma produção de texto, tá? Nós não temos tempo para mais que isso, então, vão se desafiando, ó, eu já dei para vocês qual é a construção do texto, se desafiem a produzir, tá? Produzo lá em casa, vão testando, vão escrevendo, até criar familiaridade. Agora, uma coisa que eu sempre digo a todos os meus alunos, conhecimento não brota, tá? Eu acho que está engraçado essa postura, né? Mas não brota, gente. Tem que trabalhar, é sentar a bunda na cadeira e escrever. Ai, não ficou bom aqui, não consigo sair. Sabe quando você pega a caneta e você pensa, meu Deus, e agora? Não sai, travou, vai lá, escreve, escreve, dá um jeito, busca conhecimento, tu tem que se disporar, tá, gente? Vocês estão aí para disputar o Enem, para disputar um curso aí, um ensino superior, vocês sabem da possibilidade importante que nós temos hoje, de quanto avanço nós já conseguimos a partir dessa questão, da proposta do Enem. Então, imaginem vocês a possibilidade que vocês têm a partir disso, mas nada acontece se não tiver disponibilidade. E o mundo é feito das pessoas que se dispõem a chegar até lá, e aquelas que ficam sentadas, elas esperando aí uma oportunidade. E desculpa dizer para vocês que do céu não cai nada não, tá? Então, sentar aí e se dispor a trabalhar, beleza? Pessoal, era mais ou menos isso hoje. Vocês têm alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Eu falei demais, estou afogando já. Tá. Ingrid quer falar alguma coisa? O que acharam na aula? Ok, vamos conversar um pouquinho, tá tudo bem? Tá. 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 Inceramos, Ingrid, então. Não estou te ouvindo, Ingrid, está com o áudio fechar nisso. É. Foram muito importantes as colocações aí da profe em relação a sim, da gente estar, né, compreendendo essa questão da redação. O que é esse texto dissertativo, que a gente vai ter que estar escrevendo agora, né, para as retações, e que tu muito bem colocou ali, que vem dentro dessa questão do texto de opinião, enfim, de todos esses textos, né. E a gente conta aí que nossos alunos participem, continuam com a gente, escrevam, nós vamos estar aí para estar corrigindo e para estar auxiliando eles, que eles tenham ótimas notas, então, aí no Enem. Ok. É, a gente está vendo aqui que só tem elogios, né, profe, sua aula, que bom. A Letícia foi minha aluna também, estou com saudades dela. A Berta, que eu também conheço, elas não estão aparecendo muito aí, porque eu conheço alguns, né, Letícia. E a gente está segura, né, profe, ótima aula, eu acho que é isso mesmo, aula muito boa, eu gostei bastante da aula, foi muito interessante, obrigada, ótima aula, muito bom. É, esse, acho que esse é o caminho, né, profe? É, e como disse a Nazaré anteriormente, eu peguei o finalzinho da aula dela, como é novo tudo isso para nós, né, Ingrid? Essa questão da tecnologia e tudo mais, a gente estava um pouquinho ansiosa também, eu estava um pouquinho ansiosa para essa primeira aula, de como seria, eu falo bastante, vocês viram, né? A Letícia sabe o que eu falo, né, eu gosto do quadro também, para riscar, mas aqui não tem quadro. Enfim, eu gosto de falar bastante, vou desencadeando aí umas ideias, mas no meio da aula, nas próximas aulas, se vocês tiverem alguma posição, vocês podem se posicionar e dizer, ó, profe, né, a Ingrid me ajuda, alguém levantou a mão, por exemplo, se eu com certeza não vou estar vendo, aí você manifesta, a Ingrid também me chama, e a gente, eu, tanto eu quanto a Ingrid, também vai, vai sanando aí as dúvidas de vocês, tá? Mas acho que é um ótimo, um ótimo início, né, profe? Sim. Que eles possam estar lendo, assistindo temas da atualidade, que a gente sabe que é dentro dessa perspectiva que vem os temas. Eu queria comentar com eles que o último tema que teve no vestibular da UFSC foi o homeschool, né, a escola domiciliar, foi um tema que caiu, então a gente percebe, assim, que são temas aí do nosso dia a dia, né? Outras vezes, então, caíram temas como a questão do Estatuto do Idoso, e são temas, assim, que a gente precisa estar, estar atento a essas, a essas, esses aspectos, assim, sociais, com certeza vão estar, vão estar caindo no Enem. Assistir muito, muito telejornal, acho que é importante, Globo News aí, onde que a gente fica sempre atento e esperto a esses, a esses temas, né? E no que a gente tiver mais informações de outros temas aí que estão caindo, a gente vai estar também repassando para eles. E no dia do provão, né, vamos estar realizando, então, outra escrita, que vai ser o dia que a gente vai aplicar aquele pré-Enem. a gente aplica o pré-Enem, então, pessoalmente, né, provavelmente vai vir uma escola e vai ter um tema, e ali a gente vai estar fazendo mais uma escrita, então, mais uma correção e mais uma devolutiva. Né? Eu acho que foi uma aula de muito sucesso, Prô. Ok, então, aí vamos, vamos construindo, né, Ingrid? Estamos no caminho. Certo. Com certeza. Um abraço a todos, né, tenham aí um bom final de semana, gelado, frio, se agasalem bastante, tudo de bom para vocês. Beleza, então. Obrigado. Obrigado. Obrigado.